E começou hoje o licenciamento anual para todos os veículos registrados no estado de São Paulo. O cronograma do DETRAN é estabelecido conforme o número final da placa de cada automóvel. Agora em julho devem regularizar a documentação os proprietários de veículos com placas terminadas em 1 e 2. O licenciamento pode ser realizado de maneira totalmente online. O documento digital fica disponível para download e impressão no item licenciamento digital nos portais do Poupa Tempo, DETRAN de São Paulo e SENATRAN. Já o pagamento pode ser feito via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados e também nas lotéricas. E assim como no ano passado, não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT agora em 2022. Vale lembrar que deixar de licenciar o veículo é uma infração gravíssima e pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de quase 300 reais e 7 pontos na carteira. Música